Olha, o segundo mutirão de empregos de Sorocaba está acontecendo, são mais de mil vagas e até transporte de graça para quem for procurar empregos no PATE. Só que está acontecendo esse evento ali no Parque Tecnológico. Eu mesmo fui conferir agora pela manhã. Centenas de pessoas à procura de emprego se reuniram no Parque Tecnológico para concorrer às vagas disponibilizadas pelo PATE, Posto de Atendimento ao Trabalhador. Grande parte do público formada por jovens, como o Rodney, de 18 anos, que está em busca da primeira oportunidade. É difícil, né? Porque não tem experiência, tem que contar uma boa empresa, ter uma oportunidade e é isso. A Sandra, de 35 anos, está há vários meses na fila do desemprego. O currículo está sempre pronto. O objetivo é abraçar qualquer oportunidade, pois não está nada fácil. Eu me encaixar na empresa, aí eu estou me candidatando. Minha mãe, às vezes, tem que fazer empréstimo para me ajudar. Além das vagas oferecidas pelo PATE, diversas empresas e agências de emprego estão oferecendo capacitações e consultorias. De hora em hora, nós temos uns pitches e dicas para as pessoas se prepararem para o mercado de trabalho, se prepararem com currículos, se prepararem em uma entrevista de emprego. E até mesmo aquelas pessoas que têm o desejo de empreender, o Sebrae aqui também tem dicas. A segunda edição do Mutirão de Emprego é promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, responsável pelas parcerias e articulações com diversas empresas. São mais de mil vagas. Nós juntamos a captação do nosso PATE, mais as agências de empregos parceiras e fazemos esse grande evento. O ambiente está tão favorável, a credibilidade desse evento do Emprego Sorocaba tem sido tão grande, que as empresas têm nos procurado e disponibilizado vagas. As pessoas têm dificuldade de ficar buscando emprego, indo para entrevista, quando não tem uma renda. Ela tem que pagar ônibus, tem que pagar almoço. Então a ideia é que a gente realize, pelo menos uma vez por mês, esse mutirão de emprego, reunindo as empresas, as vagas disponíveis aqui para a população. É uma forma de a gente poder diminuir os sofrimentos, os gastos dessa pessoa, para que ela possa realizar o seu sonho. Uma vez que, para nós, o maior projeto social que existe é a geração de emprego que dá dignidade para as pessoas.